Oi galera da rodagem, aqui é o Sérgio Diniz, passando aqui, acabei de passar Montes Claros aqui na BR256, se não me engano, e esse trechinho aqui cara, de Montes Claros até Francisco Sá, é isso aqui ó, é uma trepidação fortíssima cara, não dá pra andar e eu vou te falar uma coisa, desde que eu me conheço com gente, que eu já viajava com meu pai desde pequeno, aqui é desse jeito, nunca fizeram nada pra melhorar isso aqui cara, ou devem ter feito algum paliativo alguma vez, porque ali no acostamento, como vocês podem ver, acostamento, esse pedaço aí, tem uma camada embaixo, eles já devem ter recapado alguma vez aí, que eu já passei muito tempo sem vir aqui também, mas cara, são 40 olha lá, devagar, alto índice de acidentes, são 40 quilômetros de trepidação intensa cara, você pode ver que todo mundo anda devagar, que não tem como você andar aqui olha, é terrível, terrível, fica aqui o meu protesto aqui, se vocês puderem compartilhar aí, eu agradeço, valeu galera, vou seguir aqui a viagem nessa coisa, aê, aê lasqueira segura, um abraço